Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é um bolo que a gente faz com apenas dois ovos, tudo no liquidificador. É muito fácil, rápido de fazer, fica mega fofinho e o cheirinho, gente, desse bolo é sensacional. Eu espero muito que vocês gostem, então bora aqui para o vídeo. Eu vou colocar dois ovos aqui no liquidificador, uma xícara de chá de açúcar, três colheres de sopa de margarina ou manteiga, quem for usar o óleo é meia xícara de óleo, tá? 120 ml. Aí bate isso aqui, gente, bem batidinho esses três ingredientes primeiro. Isso é que vai deixar o bolo bem fofinho. Agora a gente vai acrescentar uma xícara de leite, uma pitadinha de sal e a farinha de trigo são duas xícaras de chá de farinha de trigo. Vamos bater isso aqui mais um pouco, não precisa assim bater muito, quando você ver que a farinha já está misturadinha ali, tá bom. E agora, gente, que é o que vai dar um gostinho assim maravilhoso nesse bolo, eu vou usar aqui raspas de limão, pode ser aquele limão que você tiver aí, tá bom? E a quantidade também é opcional. Aqui junto eu vou colocar uma colher de sopa de fermento para bolo, aí a gente bate só para misturar. Pronto. Agora eu vou untar a minha forma aqui com margarina, pode ser manteiga, óleo. Tô usando essa forma aqui com furinho no meio, mas quem quiser usar aquelas retangular também pode. Dá uma batidinha assim para espalhar a farinha. E olha que massa linda, gente. Pode fazer sem medo, que dá muito certo. Esse bolo, ele fica parecendo aqueles bolos comprados, gente. Aqueles tipo Pullman, sabe? De tão fofinho. Façam aí. Depois vocês voltam aqui para me contar o que vocês acharam. Vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus. E ele assa mais ou menos em 30 minutos, tá? Olha que bolão, gente. Ele cresce muito. E a fofura desse bolo é impressionante. Olha que coisa mais linda. Vamos cortar aqui essa belezura. E já prepara aí aquele cafezinho, gente, porque é sucesso com certeza. Vocês podem estar fazendo ele para vender, porque ele fica muito fofinho. E sem nada especial, né, gente? Vocês viram como é simples e rápido de fazer. O truque é bater bem aqueles três primeiros ingredientes lá, tá? Olha a fofura. Quem quiser usar raspas de laranja, tá? Ou se não gostar, aí fica a seu gosto. Mas eu indico usar as raspinhas do limão, porque dá um gostinho todo especial. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha com quem gosta, sim, de receitinha fácil e prática. Quero agradecer a todos vocês por estarem sempre aqui comigo, deixando o like, deixando o comentário, compartilhando. Muito obrigada, de coração. Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto